Neste sábado, os Arautos do Evangelho em São Carlos convidam você a participar do grandioso concerto musical realizado em homenagem por ocasião do aniversário de 81 anos de Monsenhor João Cladias. O concerto será realizado às 20 horas e transmitido online nas nossas redes sociais. Serão executadas obras dos maiores e mais célebres compositores da cristandade. Não perca esta linda homenagem em reconhecimento aos 81 anos de amor e dedicação de Monsenhor João à Santa Igreja. Sábado, 29 de agosto, às 20 horas. Participe e compartilhe!